Será mesmo que tocar com dois bumbos é muito diferente do que tocar com um pedal duplo? Esse é o tema dessa aula e se você já se interessou, se inscreve no canal para não perder mais vídeos e fica comigo até o final dessa aula. A primeira vez que eu tive contato e a oportunidade de tocar em dois bumbos foi em 2006. Eu estudava bateria com um professor que tinha uma bateria enorme, mas até então eu não entendi a diferença do pedal duplo, do bumbo duplo, no som, eu não sacava muito bem isso. E pode ser que você esteja sentindo isso também, é por isso que eu trouxe algumas dicas para você ter mais segurança na hora de escolher pedal duplo, bumbo duplo, e aí você resolve. Eu vou tentar compartilhar um pouco da minha experiência com você. Para a gente dar o pontapé inicial nessa aula, eu trouxe um trecho de uma entrevista que eu cedi para o canal Música Fácil, que é um canal muito legal aqui do YouTube, o canal do Léo, e ele entrevista grandes bandas do Brasil, vale a pena vocês acompanharem o trabalho. E lá a gente teve a chance de conversar um pouquinho sobre as diferenças entre pedal duplo, bumbo duplo, e eu fiz até um som, então confiram aí. Cara, eu vi que você também usa muito pedal duplo, cara, um cara que tem um tamborim e um pedal duplo na batera. O que você tem aí? Então, esse pedal também não é o meu, haha, é um Pearl. Mas enfim, o meu pedal é um antes do Iron Cobra. E eu gosto, eu acho bem interessante, porque o pedal duplo você consegue um efeito estéreo, às vezes, que você não conseguiria com um pé só, que fica mono, né, digamos assim. Mesmo usando em um bumbo só, ainda assim funciona. Quando a gente tem dois bumbos, fica mais estéreo ainda. A nossa faixa, quem dá mais, no final dela eu já venho com o pedal duplo desde a levada da música, pra dar intensidade mesmo, e a hora que acaba a música é fritação. Música 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 Agora que você entendeu um pouco a minha visão sobre pedal duplo, bumbo duplo, eu vim falar um pouquinho das vantagens e desvantagens, pra você pensar bem na hora de escolher o melhor pra você. Falando então das desvantagens em ter dois bumbos. A primeira delas é espaço, você vai precisar ter um tapete grande, às vezes você vai tocar em palcos que são bem pequenininhos, e aí não vai caber nada, às vezes não cabe nem em três, quatro pratos. E aí esquece, você acabou transportando o seu bumbo à toa, levou na van, às vezes no lugar de uma pessoa que poderia ter ido, da equipe, e chega na hora, não conseguiu usar. Então é uma grande desvantagem nesse momento, é algo a se pensar. A segunda desvantagem de bumbo duplo, é você não conseguir manter a afinação exata dos dois. E aí na hora de gravar, fica um pouco estranho, começa a não soar igual. Mas isso eu particularmente não acho ruim, até porque muita gente, antigamente, quando não existiam os pedais duplos, as pessoas utilizavam dois bumbos, e isso nunca incomodou ninguém, o som é legal pra caramba, e o ideal é que você trabalhe a afinação pra chegar o mais próximo possível. Óbvio que não vai ficar perfeição, estilo máquina, mas hoje em dia, como a gente tem recursos, equipamentos que você coloca na pele pra deixar com a mesma tensão, acredito que isso possa ser bem mais fácil, mas é bem mais trabalhoso, então é uma desvantagem. Na minha opinião, a terceira desvantagem é você precisar gastar com mais uma pele. As peles de bumbo aqui no Brasil não são baratas, você deve saber disso, então comprar duas peles é um gasto enorme. Você vai ter que pensar bem a respeito disso. A quarta coisa que sempre me incomodou em dois bumbos, é o fato de não conseguir deixar o chimbal muito próximo da caixa. Ele tem que ficar preso no aro do bumbo, e aí você já gasta mais uma grana pra comprar clamp, equipamento pra prender ali no bumbo. Se isso não acontecer, o chimbal vai ficar lá longe, porque o bumbo é grande, então ele vai ficar distante pra você tocar. E não é muito legal, pelo menos pra mim, eu nunca achei muito confortável. Então eu considero isso uma desvantagem. Como vocês viram na minha entrevista, pra mim uma vantagem do pedal duplo é que o som sai estéreo. Ele sai de dois lados, é um som bem realmente estéreo. Diferente de um pedal duplo, que tá em um bumbo só. Aí a gente tem um som mais mono, mais fechado. Mas é questão realmente de gosto. Dois bumbos, eles proporcionam um visual bem legal pra batera. Eu acho que a maioria das pessoas curtem mais talvez a parte visual do que a sonoridade em si. Inclusive muitas pessoas utilizam dois bumbos no palco, mas com um pedal duplo, em um bumbo só. E aí o outro bumbo fica ali praticamente de enfeite. Existem muitas pessoas que fazem isso. É uma alternativa, caso você queira deixar realmente um visu legal no palco. Apesar de toda essa questão do som ser mais amplo, quando a gente toca em bumbo duplo, e de todos esses outros fatores que eu falei com vocês, tudo é uma questão de gosto. Você precisa sentar, colocar na balança, ver o que realmente vai te deixar feliz e confortável na hora de tocar, e aí sim realizar a melhor escolha. Mas eu espero que essa aula já tenha te dado uma bela de uma noção. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu joinha aqui embaixo. Eu te vejo numa próxima.